Eu sei que eu já ajudei muito vocês no YouTube, mas eu tava pensando de que forma eu posso ajudar ainda mais. Foi quando eu pensei, e se eu produzir toda semana diversas dicas pro Enem e pro vestibular com resolução de questão final, já pensou você quer? Eu só peço uma coisa em troca, que você deixe a sua curtida, que você deixe o seu like e divulgue pro máximo de pessoas que você puder. O objetivo desse canal é a gente chegar a um milhão de seguidores. Então, galera, vem ajudar a gente, é a forma de você ajudar, é a forma de você retribuir para o nosso canal. Outra coisa, quer participar dessas dicas mais proativamente, pra receber antes, quem sabe, de todo mundo? É só participar do nosso grupo do Telegram, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E não esquece, se você quer biologia, química e física de forma completa, é só entrar lá na nossa plataforma, o Bio Explica, e se preparar pro Enem e pro vestibular. Vou deixar vocês aqui com mais uma dica, e deixa aqui o Tio Kekete Explica. Deixa que a gente explica. Fala, Gigante! Tudo bem com vocês? Bora pra mais uma dica do Enem e vestibulares tradicionais, onde a gente vai falar sobre mitocôndria. Uma coisa que eu peço pra vocês é pegar papel e caneta, anota tudo que eu vou falar. Quem a gente tá falando muito rápido, coloca mais lento aqui. Quem a gente tá falando muito lento, coloca mais rápido aí. De boa? Então, galera, quando a gente fala de mitocôndria, é uma organela que cai bastante na prova de tanto o Enem como o vestibular tradicional. É fato, tá? O que a gente tem que saber sobre ela? O Enem já cobrou uma teoria que serve pra mitocôndria e cloroplastia, chamada de teoria da endossibiose. Anota aí. Ou teoria endossibiôntica. Da endossibiose ou endossibiôntica. Quer dizer, traduz isso aí pra mim, quer dizer isso. Endo, galera, quer dizer interno. Simbiose é uma relação mútua entre seres vivos. Então, tem seres que podem fazer o que a gente chama de simbiose. Tem gente que pensa que simbiose sempre é algo benéfico, como mutualismo. Não, pode ser um parasitismo. O que é simbiose? É uma relação onde seres, eles interagem de forma que parece um foi feito pro outro. Como assim? O hospedeiro e o parasita. Existe uma evolução nesse processo, que a gente chama de coevolução. Quando dois seres, eles evoluem juntos, a gente chama isso de coevolução. Existiu isso com parasitismo? Existiu isso também com mutualismo, onde parece que um ser foi feito pro outro. Então, mutualismo, o parasitismo, a gente chama isso também de simbiose. Pode ser benéfico ou não, tá? Então, endossibiose é uma relação mútua. Como assim, que é de mitocôndria e a célula hoje é eucarionte? Que teoria quer dizer isso de simbiose perfeita? Ou relação perfeita? É que acredita-se que há muito tempo a mitocôndria e o cloroplasto eram bactérias, eram seres procariontes, entraram na célula e até hoje convivem com a célula na forma de endossibiose. Endo quer dizer interno, beleza? O que comprova essa teoria? O Enem já perguntou? E uma das alternativas, que era pra marcar lá que era correta, é que a mitocôndria, ela possui DNA similar ao bacteriano. Uma vez que, anota aí, que o DNA bacteriano é um DNA circular, olha que legal. O nosso DNA, o DNA eucarionte, apesar que a mitocôndria é nossa hoje também, mas tudo bem. O DNA do núcleo, ele é linear. Ele é linear, enquanto que o DNA bacteriano, ele é circular, igual o da mitocôndria. Outra coisa que ela poderia cobrar também. Existe um organóide, que é o único que tem na bactéria, que é o ribossomo. Tem gente que considera organela ou não, não é? Bora chamar de organóide. Ribossomo, mitocôndria tem, cloroplasto tem também, já que os dois fazem parte dessa teoria. Outra coisa, Kennedy, dupla membrana. Acredita-se que quando essa que era uma bactéria, bactéria ancestral, entrou na célula, levou um pedaço da membrana celular, um pedaço da membrana plasmática, e acabou ficando com duas membranas. Cloroplasto e mitocôndria podem ter duas membranas. Olha como isso pode cair em prova. Eu posso dizer que uma estrutura, ela passou por algumas organelas. Isso já vem em prova. Eu posso dizer que uma estrutura, ela saiu de um retículo endoplasmático, passou pelo complexo de Golgi, e passou por dentro de uma mitocôndria até a parte mais interna da mitocôndria. E ele pode perguntar em prova, por quantas membranas ele passou? Aí, cuidado, você tem que lembrar que as únicas organelas que possuem duas membranas é quem? Mitocôndria e cloroplasto. Então, fica fácil. As outras organelas possuem uma membrana. Na verdade, tem duas estruturas organoides, já começa anotando aí, que não possuem membrana. São elas, ribossomo e centríolo. Então, de novo, ribossomo e centríolo não possuem membrana. Mitocôndria e cloroplasto, duas membranas. Já era para estar anotando, para esse vídeo. E o resto possui uma membrana. Tem uma estrutura também da célula, galera, que possui duas membranas, que ele pode cobrar em prova. É a membrana nuclear. Membrana. Então, ele pode dizer que uma estrutura... Calma, que ele não buga a minha cabeça. Porque é muita coisa que pode cair, que eu estou ajudando vocês. Então, segue esse canal. Aproveita para seguir o canal e deixa no comentário aqui, que a aula está top. Está muito top essa aula. Essa dica está muito top. Cara, eu posso dizer que uma estrutura, ela saiu do núcleo, passou pela membrana nuclear. Se não foi pelo poro, né? Passou pela membrana nuclear. Ela passou pelo complexo de Golgi, depois pela mitocôndria. Foi para dentro da mitocôndria. Cara, membrana nuclear, duas membranas. Passou pelo complexo de Golgi, uma membrana. Passou pela mitocôndria, lá dentro da mitocôndria, duas membranas. Então, vai brincando com isso. Ele pode formar a maneira como ele quiser. Outra coisa, mitocôndria tem um poder de autoduplicação. De onde vem uma mitocôndria? De outra mitocôndria. Então, isso é algo também que pode dizer, ah, Kennedy, pode ter origem também bacteriana, né? Já que a bactéria tem um poder também de autoduplicação. E você vai anotar também, quem são as estruturas organoides dentro da célula que possuem o poder de autoduplicação. Ou seja, uma organela vem dela mesma, tá? Vem de outra organela pré-existente. Mitocôndria. De onde vem uma mitocôndria? Outra mitocôndria. Cloroplasto. De onde vem um cloroplasto? De outro cloroplasto. E os centríolos? Olha que legal. Todo o resto vem de alguma organela. Mas elas não. Elas vêm delas mesmas, tá? Então, já sabe. Mitocôndria, de novo, teoria endossibióntica. Ela possui DNA circular igual ao bacteriano. Possui como organoide o ribossomo. Possui poder de autoduplicação. Já está anotando isso? Possui a capacidade... Possui duas membranas. Então, acredita que recebeu uma membrana da célula. Então, tudo isso relacionado à teoria endossibióntica. Outro fator também que pode cair em prova sobre mitocôndria. Que é a origem materna dela. E cuidado, galera. Olha o que eu vou falar pra vocês. Todo professor e todo mundo... Já caiu no Enem. Todo mundo sabe, que a gente sabe que a maioria das pessoas tem mitocôndria de origem materna. Então, fez um teste de DNA lá, caiu em prova. A gente vai analisar a DNA mitocondrial? É da nossa mamãe. A gente não recebe o nosso pai. Eu, o Kenneth, não recebi mitocôndria do meu pai. Beleza? Então, a análise é simples. Porém, o que eu tenho que tomar cuidado com o Enem? O Enem gosta de, às vezes, pegar um fato científico novo. E já saiu pesquisas onde provaram que algumas pessoas, até de algumas tribos indígenas, elas possuíam DNA mitocondrial paterno. O Kenneth está bugando a minha cabeça. Eu só estou falando. Se o texto mostrar isso, cobrar isso, tá, galera? Você vai analisar isso. Mas como isso, Kenneth, se nunca a gente vai ter... Galera, na verdade, tem muita gente que pensa que a mitocôndria, a mitocôndria paterna, ela não está presente no zigoto lá no começo, na hora da fecundação. Mas sim. Ah, mas não estava na parte intermediária, que não entra, só entra a cabeça do espermatozoide? Isso é conversa para outra aula. Mas uma coisa que você tem que saber que entra sim. Você pode pesquisar em artigos e tudo mais. Eu tenho até um vídeo que eu falo sobre isso. Cara, sabe o que acontece com a mitocôndria paterna dentro do zigoto? Anota aí. Ela é oxidada. Existe até enzima que faz isso. Ela é... Eu tenho uma aula dentro do canal que fala sobre isso, tá? Ela é oxidada. Só que descobriram que algumas pessoas acabam não oxidando essa mitocôndria paterna. E ela acaba levando. Qual é o problema, Kenneth? Que essas mitocôndrias paternas, elas possuem mais erros. E elas podem dar problemas, principalmente musculares, outros problemas para as pessoas. Então, existe até uma teoria que é a teoria que fala que a própria mãe ela mata a mitocôndria do pai, mata a mitocôndria que é oxidada, né? Dentro do ovócito, né? O ovócito 2, que é fecundado, zigoto, para que não passe para a prole, para os seus filhos. Aí acaba tendo apenas a mitocôndria materna. Olha que legal. Então, a mitocôndria pode ser utilizada. Mitocôndria, como eu falei, pode ser utilizada também em testes de ancestralidade. Se você quer estudar, eu já fiz o meu DNA mitocondrial em laboratório, tá? É claro, eu só vejo a minha origem materna. Eu descobri que, a partir de algumas mutações, ancestralidade, eu tenho características indígenas. Então, eu, no fundo, de origem, principalmente materna, é indígena. Então, dá. Se cair no Enem, mitocôndria, tá? E a gente sabe também que o que mais cai também em vestibulares tradicionais, o Enem gosta dessa parte endossibiose, essa parte de pesquisa, teste de DNA. Mas também cai em vestibular tradicional a respiração celular. E mitocôndria tá relacionada à respiração celular. Não esquece, galera, respiração celular, aeróbica, ela é dividida em três etapas. Quais são elas? Glicólise, a gente tem aula no canal que fala sobre isso. Escreve lá. Respiração celular Kennedy Ramos, tá? Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. A glicólise é a única etapa que acontece fora da mitocôndria. O ciclo de Krebs, não esquece, ele acontece onde? Dentro da mitocôndria, numa região chamada de matriz mitocondrial. Anota aí. Glicólise acontece fora da mitocôndria, na estrutura que a gente chama de citosol, ou hialoplasma. Ciclo de Krebs acontece dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial. E a cadeia respiratória, que é a última etapa, na membrana interna da mitocôndria, chamada de crista mitocondrial. Galera, eu falei muita coisa, mas como será que isso iria cair no Enem, Kennedy? A gente pode resolver uma questão do Enem? Então a gente vai resolver uma questão do Enem agora. Então, galera, como prometido, bora responder aqui uma questão do Enem, galera. Fala assim, as proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, bora ler com calma, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para diferentes organelas. Olha, vai para diferentes organelas, de acordo com suas funções. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula, olha que legal, capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora ele quer saber se uma nanopartícula carregada para uma proteína bloqueadora, bloqueia quem? Bloqueadora do ciclo de Krebs, em vitro, é capaz de exercer sua atividade. Eu quero saber se essa nanopartícula, que é bloqueadora do ciclo de Krebs, ela pode exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir essas células, já que o ciclo de Krebs acontece na mitocôndria e vai acabar atrapalhando a respiração celular, no caso, essa célula específica para o câncer. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar nanopartícula, o pesquisador deve levar em conta o peptídeo sinal de endereçamento para a corganela. Teve muita gente que confundiu que pensou peptídeo, ah, proteína, eu vou colocar aqui um retículo endoplasma... Não, galera. Se ela é bloqueadora do ciclo de Krebs, eu tenho que analisar quem? A mitocôndria. Então, o ciclo de Krebs acontece dentro da mitocôndria, numa região chamada de matriz mitocondrial, como eu já falei para vocês. Então, é claro que a resposta correta seria a letra B. ao escolher a proteína bloqueadora para carregar nanopartícula, o pesquisador deve levar em conta o peptídeo sinal de endereçamento para a corganela. A mitocôndria é, claro, letra B, B de Bioexplica. Se você gostou desse vídeo, não esquece de ajudar o nosso canal, deixando o like, seguindo o nosso canal, assistindo o próximo vídeo, e também, galera, que é preparação completa em ciência da natureza para o Enem, então, não esquece de entrar na plataforma Bioexplica, que a gente vai deixar aqui do lado. Um beijão, e até a próxima aula. Tchau.